Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o último capítulo, capítulo 10 do livro Sarkoys, a comida do urso, por René Terra Nova. Mas antes de começarmos esta leitura, vou pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Capítulo 10. Viver no Espírito para vencer os Sarkoys Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim lançava-lhe mão da barba, e feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircuciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, 34 ao 37 Sarkoys é a carne em operação. É mais do que pecado de imoralidade, é alimentar-se da carne, é alguém que paga preço para ver a carnalidade em operação. Podemos comparar Sarkoys com muitas coisas que acontecem toda hora e nem sabemos. Perceba algo. Os acidentes de carro são os mais comuns, mas normalmente só são noticiados quando envolvem famosos ou quando são extremamente terríveis. Os acidentes envolvendo aviões, ao contrário, são menos frequentes, mas são noticiados imediatamente, onde quer que tenha acontecido. Podemos comparar o Sarkoys da imoralidade a um acidente de avião. Independente de onde acontecer, os jornais noticiarão. Porém, existem muitos outros pecados ocorrendo com muito mais frequência, silenciosamente, que não são noticiados, mas estão lá, fazendo seus estragos. Isso é o Sarkoys. Diferença entre carne, físico e carne pecado. Sarkoys é um tipo de brutalidade carnal, demonstrada em ação, falas, atitudes, tudo que já está narrado em Gálatas 5, 19 e 23. É um pecado espiritual, ético e moral, como vimos anteriormente. O livro de Amóis 5, que já estudamos em capítulos anteriores, expressa bem o pecado do Sarkoys. Algumas pessoas, antes de pecar, calculam, elaboram, inflamam-se em seu pecado. Outros pecados são acidentais. Eles ocorrem mais porque você não domina a sua carne no momento do confronto. Por exemplo, se você chegar ao aeroporto e souber que o avião no qual você viajaria partiu antes do horário marcado, qual seria a sua reação? Você resolveria a situação com mansidão ou esbravejaria, trataria mal o funcionário da companhia aérea, falaria alguns palavrões? Isso é o nosso pecado do Sarkoys entrando em operação. Quando estudamos a diferença do que é carne físico e carne pecado, compreendemos pela Bíblia que carne físico é soma. Por isso, existem pessoas psicossomáticas, ou seja, que somatizam no físico doenças de sua alma. O Sarkoys é o pecado da carne que está em Gálatas 6. Porém, quando falamos em obras da carne, muitas pessoas pensam apenas na imoralidade. Entretanto, às vezes, pensemos a imoralidade, mas não temos a elegância de tratar as pessoas com humildade. Soberba e orgulho são carnalidades. Somos rudes, carnais, mal educados. E existem coisas dentro da carnalidade descritas no livro de Gálatas 5.16.23, que narra as obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos descobrir que existem muitas carnalidades dentro do nosso arraial, como mentira, soberba, orgulho, vaidade e coisas similares. É o que diz a palavra. Precisamos receber a revelação sobre o que o urso gosta e como ele age. Vou fazer uma reciclagem do que já vimos para você ter um entendimento aberto, para ficar em alerta e correr dentro da palavra revelada. Vamos vencer essa carnalidade. A igreja de Jesus será conhecida como uma igreja santa, sem máculas, sem rugas e defeitos. A igreja de Jesus será educada, adestrada e a carne não vai permear, porque está escrito em 1 João 12 que a soberba da vida e a concuspiciência dos olhos não irão dominar mais a nossa vida. Seremos dominados pela palavra de Deus. Assimilamos a estratégia do urso e percebemos que é violenta. A carne se elabora para pecar contra Deus, contra os outros, contra ela mesma. É uma tríade relacionada ao pecado da carne. Já tratamos em detalhes sobre Eliseu e sua atitude carnal, quando mandou duas ursas comerem os adolescentes que chamaram de calvo. Sabemos que ele utilizou de forma errada e poder dobrado que recebera, uma atitude carnal. Como homens de Deus, precisamos vigiar, pois a carnalidade pode acabar com a nossa unção. Não podemos ser conhecidos como homens carnais, mas como homens santos. Quando você for em direção às pessoas que precisam de oração, de uma palavra, você deve ir para mudar o histórico e a vida, não para deixá-las no mesmo nível em que você as encontrou. Elas olham para nós com essa perspectiva. Não adianta ser um líder que multiplica, avança, mas que não tenha sinalização de que é de verdade um homem de Deus. Você não é gestor de questões administrativas comuns. Somos homens de Deus, precisamos funcionar como homens de Deus. Não somos homens de negócio, mas homens de Deus, chamados para o sobrenatural, para destruir as obras do urso, o sarcoz. Uma geração pode ser tomada plenamente no espírito e outra geração pode ser tomada plenamente na carne. Sair da carne e viver no espírito é um discurso divino, é uma obra sagrada. Deus não quer que sejamos um ser comum, porque não somos. Se estamos em Deus, temos a necessidade de ter a essência de Deus. Não elaborada, mas recebida dele para viver em outra dimensão. Por isso, a Bíblia afirma que o que vence a carne, o sarcoz, é o espírito. Precisamos crer que o espiritual vence o carnal. Entender que para vencer a obra da carne, é preciso ser levantado no fruto do espírito. Saber que a chamada profética, o que Deus está trazendo para nós, para o nosso ministério e essência, não depende de condimentos carnais e humanistas, mas da unção que quebra todo o jugo. Deus nos girar de tal forma que a obra da carne será subjugada. Somos a geração que decidiu sair da obra da carne e entrar no fruto do espírito. Viver no espírito versus viver na carne. Não é difícil diagnosticar a diferença entre viver na carne e viver no espírito. Você conhece as ações que tem a carne e conhece as ações que tem no espírito. Numa guerra entre carne e espírito, você já sabe que vence quem está mais alimentado. Na visão de Jesus, o espírito está pronto e a carne é fraca. São as pessoas quem decide a quem alimentarão mais, se é o espírito ou a carne. Alimento é fruto de uma decisão. A Bíblia diz que um se opõe contra o outro, um milita contra o outro. É uma guerra instalada contra a carne. É uma guerra instalada contra o espírito. Viver no espírito é a chamada de Deus que está em 2 Coríntios 4,47. Nesse texto, Deus começa a narrar para cada um de nós que vamos prender a ação do homem forte. Ele traz revelação de que todo tipo de espírito que venha na nossa direção será abatido. No versículo 9 de 2 Coríntios 4, a palavra diz que fomos chamados de vaso de santidade e honra. Deus olha para nós como vasos de santidade, como vasos de honra. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Logo, é necessário que entendamos que para vermos a Deus, toda obra da carne é um impedimento para que isso não se manifeste em nós, em nossas vidas. O que é a santidade? A santidade é o nosso compromisso direto com Deus, na qual a essência de Deus está em nós e a nossa essência na terra não é nossa particular, reinando e governando, mas Deus reinando soberano e absoluto em nós. Quanto mais santos formos, mais estratégicos seremos para ele. Quanto mais santos, mais visão global teremos. A santidade abre os olhos espirituais. O homem santo, o homem espiritual, não olha pela ótica carnal, mas espiritual. Efésios 2, 1, 4 diz que Deus abriu os olhos do nosso espírito. O nosso espírito desvenda e consegue enxergar o mundo espiritual. Temos a visão comum e a visão em comum. Quanto mais santos nós formos, mais percepção da vida teremos. Quanto mais santo, mais veremos. Porque veremos duas atmosferas. A atmosfera física e a atmosfera espiritual. Somos homens de Deus, precisamos compreender que a chamada de Deus é para vivermos em santidade no espírito. Como viver no espírito? Viver no espírito é uma decisão por uma chamada. Quando vivemos no espírito, a primeira coisa que aprendemos é a língua do espírito. Eu descobri que estava obeso porque eu estava com 94 quilos. Sentia-me muito mal, cansado após ministrar. Eu não sentia isso há muito tempo. Entendi que a minha decisão espiritual era maior que a decisão física e mental. As decisões físicas não nos dão disciplina. A disciplina vem na ordem do espírito. Quando você anda no espírito, você cria uma cultura, um costume, um hábito espiritual. E no hábito espiritual, por Deus, por você ter entendido que é templo do espírito santo, você não brinca. Quando você vive no espírito, você quer dar o melhor para Deus. Eu descobri que quando nós andamos o espírito, não satisfazemos o desejo da carne. Sabemos que se um bruxo não se converter, vai para o inferno. Assim como o mentiroso ou glutão vão para o inferno. Já abordei o assunto em capítulos anteriores, mas enfatizo o fato de algumas pessoas não se alimentarem nem comerem, mas venerarem e adorarem. A bíblia diz que o glutão não entrará no céu, mas nós somos contra o feiticeiro, o mentiroso, doutrinamos a igreja e os discípulos sobre como fugir da idolatria, mas não nos levantamos contra a glutonaria. A glória de Deus se foi de Israel, por causa do reinado de Eli, que era glutão. E cabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Por causa da carne, dos sarkóis, muitas vezes lemos a bíblia, mas não a aplicamos em nós. A carnalidade tem tomado conta da nossa vida a ponto de não termos resistência contra um prato de comida. Como pode um cristão não ter disciplina para dizer não a um prato? Como fazer então diante do pecado? Não podemos nos alimentar do que nos agrada e não ser confrontados pela palavra de Deus que nos ensina que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Viver no Espírito é aprender o idioma do Espírito, porque a alma e a carne têm um idioma. Somos seres de idiomas. A bíblia diz que existe a língua do Espírito. Com a língua do Espírito conseguimos reinar contra a carne. Existem dois tipos de senhores. Existe o senhor dos sarkóis e o senhor que governa a nossa vida. As respostas e as atitudes que cercam o nosso território muitas vezes têm mais de sarkóis do que do Espírito. E ainda queremos nos deixar diante de Deus. O idioma do Espírito inclui orar no Espírito, orar em línguas. A bíblia diz que quando você ora em línguas você constrói uma fé santa e edifica-se a si mesmo. Efésios 6, 18, Judas 20 Quando oramos no Espírito, as guerras que cercam o nosso território são vencidas. Por que viver no Espírito? Viver no Espírito é uma necessidade minha, sua, da igreja. Deus quer que vivamos no Espírito. Viver no Espírito é uma dádiva divina. Só conseguiremos dizer não para a carne quando nós entrarmos no mover do Espírito. A obra do Espírito é criada por Deus para disciplinar uma geração para Ele e trabalhar essa geração para receber o Messias. Viver no Espírito é viver como a pessoa que decidiu dizer sim para Deus e não para si. Existem pessoas que no discurso dizem sim para Deus e não para si, mas na prática dizem sim para si e não para Deus. Não conseguimos realizar o que Deus pediu que fizéssemos. Se somos chamados por Deus e não sabemos o que a chamada requer de nós, é melhor não dizer a ninguém que somos chamados. Porque Deus esclarece o nível da chamada que nos faz. Ele não deixa nada escondido. A nossa chamada é fonte específica. A Bíblia diz que fiel é aquele que fez a chamada. Ele também nos fará fiéis. Ou seja, o mesmo Deus que nos chama, que é fiel, coloca dentro de nós a sedimentação da fidelidade para que sejamos fiéis a Ele. 1ª Tessalonicense 5, 24. É uma consolidação. Decidir viver no Espírito. Então, para que e por que devemos viver no Espírito? Quais são as razões de viver no Espírito? Quando você decide viver no Espírito, está assumindo a nova natureza. Viver no Espírito é entender que uma nova construção de pensamentos foi gestada, foi gerada na sua vida. O seu raciocínio é, por princípio, e a sua chamada é irrevogável. Você não tem como negociar a chamada que Deus fez na sua vida. Você é um ser inegociável. A vida de Deus está em você. Quando você entende e decide viver no Espírito, passa a viver a nova natureza em operação. Uma natureza que não é sua, mas de Cristo. E é como essa natureza que você entra no reino espiritual para reivindicar direitos. Deus não responde aos carnais. A resposta para os homens carnais são respostas comuns. Como Deus dá a qualquer pessoa. Os homens espirituais conquistam de maneira sobrenatural. Os homens espirituais têm legitimidade para entrar no mundo espiritual e fazer reivindicação para bloquear as trevas. Homens espirituais mudam as suas atmosferas. As atmosferas mudam quando os homens de Deus chegam. Observe como você chega a alguns lugares. E depois que libera a palavra, percebe claramente que existem duas atmosferas. A atmosfera de antes e a atmosfera de depois. A atmosfera é transformada diante dos homens de Deus. Deus deu esse dom para todos os seus filhos que são nascidos de novo. Os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas da vontade de Deus. Então, onde você chegar, mude as atmosferas pelo poder da palavra de Deus que está na sua vida. E se houver decreto de morte, de falência, de derrota, decretos de sarkóis, perturbação, ou o que houver, terá que mudar mediante a liberação da palavra profética e sair da sua boca. É para isto que nascem homens espirituais, para vencer os sarkóis e bloquear a ação das trevas. Somos bloqueadores do império das trevas, porque não somos sócios do diabo, mas filhos de Deus. Nenhuma associação há entre a carne e o espírito, e entre o espírito e a carne. 2 Coríntios 6, 14 e 18 Não existe nenhum tipo de associação, então não estamos associados, mas gerados de novo. Somos filhos de Deus debaixo de uma nova aliança. Temos a vida de Deus para mudarmos realidades, relatórios e toda uma atmosfera que cerca o nosso ambiente. Quando eu tinha 18 anos de idade, entrei em um terreiro de macumba. Lembro-me que uma senhora veio com uma espada nas costas, parou na minha frente e perguntou o que eu estava fazendo ali, pois não pertencia àquele reino. Ela disse ainda que os caboclos não desceriam enquanto eu não saísse. Decidi ficar de birra. Eu não era apenas ousado, mas menino também. Mas o que me marcou foi o fato de eu estar ali bloqueou as trevas. Um dia, Arão, Esther, Gilvan e mais um grupo de pessoas foram a um hotel onde estava havendo uma conferência para bruxos. Visitamos os pontos mais próximos ao hotel e ungimos. Ungimos também os quartos do hotel onde ficariam os bruxos e mentores. Uma parte da equipe se inscreveu no congresso de bruxos e bloqueamos as listas. Bloqueamos a ação do inferno. Este é o nosso papel. Como nascido de novo, não podemos deixar nossa cidade entregue nem dominada pelos bruxos. Pagamos um preço alto, expondo nossa vida. Quem vive nos sarkóis não permite ações no espírito, porque não tem visão aberta no mundo espiritual. Antes, se associa às trevas e esquecem-se de como é viver no espírito. Decidir viver no espírito é para o domínio do reino. Nascemos para dominar e para ver o Senhor fazendo prosperar todas as obras das nossas mãos. Mas isso se não colocarmos os sarkóis diante de nós? Se não colocarmos outros deuses em nossas vidas? Se não tivermos outra preferência a não ser o nosso Deus? O problema são as preferências da carne. Toda obra da carne anula a ação do espírito. Onde a carne estiver em evidência, a ação do espírito é anulada. A Bíblia diz no Salmo 110, 1, 2. Diz-se o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo, Domina no meio dos teus inimigos. O Senhor nos chamou para governo. Quando temos o espírito como importante, como aquele que colocou o idioma dentro de nós, então governamos e não somos governados. Dominamos e não somos dominados. Deus nos chamou e nos deu autoridade. Colocou dentro de nós o nome que está acima de todo nome. Talvez você seja uma pessoa de relevância e sabe que seu nome abre portas. E isso é muito bom. Você sabe que se mandar um bilhete no seu nome em favor de outros, as pessoas responderão positivamente, por causa do seu nome. Mas quero informá-lo que dentro de você existe um nome que não apenas abre algumas portas, mas diante do nome dele nenhuma porta pode ficar fechada. Se o seu nome abre portas, imagine o nome que está acima de todo nome. Quantas portas podem se abrir na sua direção? Decidir viver no espírito é crer que todas as portas se abrirão em nossa direção. O espírito nos ensina a governar. O primeiro governo é sobre os sarkóis, a carnalidade. Nós fazemos parte da geração que vive no espírito e não satisfaz a obra da carne. Uma lição de governo sobre a carne. Romanos 8 é uma lição de governo sobre a carne. Lendo Romanos 8, você entende o governo do espírito e como se vence a obra da carne. E isso em três níveis que são detalhados. O primeiro governo é sobre a carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1, 2. O segundo governo é sobre o mundo. A bíblia diz que o mundo passa, e com ele sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 14. O terceiro é a vitória sobre o diabo. O diabo não tem poder sobre um filho de Deus que é movido pelo espírito. Mas o diabo sabe quando não temos autoridade diante dele. Se você quer ver uma revolta no mundo espiritual, então viva no espírito. Você viverá como filho que tem herança e não como sócio dos seus pecados. Aí Deus estabelecerá de novo o tempo sobre a sua vida. Orar em línguas, uma poderosa ferramenta. Orar em línguas é uma poderosa ferramenta que o Espírito Santo nos concede. Todas as pessoas que entendem a cultura do Espírito, a visão do Espírito, e não se rendem às obras da carne, e que tem o idioma do Espírito, utilizam a ferramenta de Deus chamada orar em línguas. Certa vez, eu estava em um hospital, visitando uma pessoa com fratura craniana. O médico, muito competente, veio e perguntou se éramos espíritas, pois se fôssemos, deveríamos fazer uma prece. Perguntou se éramos católicos, pois se fôssemos, deveríamos rezar. Perguntou se éramos evangélicos, pois se fôssemos, deveríamos orar, pois ele estava fazendo o óbito. Essa pessoa era o meu cunhado, Arthur. Eu fui para o carro e comecei a orar em línguas. Entrei no mundo espiritual e me submeti ao Espírito Santo. Quando começamos a orar em línguas, eu e a minha mãe, mais um diácono, percebemos que a glória de Deus estava tomando aquele lugar, e Deus me deu a convicção de que Arthur não morreria. Quando voltamos ao hospital, o médico perguntou se havíamos orado, porque Deus respondeu removendo o coágulo e fazendo com que saísse pelo ouvido, de forma que a cirurgia não fosse mais necessária. Meu cunhado ficou livre da morte, porque entramos no Espírito. Quando entramos no Espírito, toda a síndrome de morte que está rondando para criar um óbito e nos entristecer é revogada. Orar em línguas é uma poderosa ferramenta. Quantas experiências mais teríamos para contar? Orar em línguas é entrar no mundo espiritual, é entrar na ação do Espírito e mover o mundo espiritual. Orar em línguas é uma ação espiritual que muda qualquer atmosfera negativa do inferno sobre nós. O Espírito Santo sabe qual o milagre que você precisa neste momento. Então, onde você estiver, não se cale, ore em línguas, entre no mundo espiritual e lembre-se de que orar em línguas é edificar a si mesmo, é falar a Deus e não a homens. A palavra de Deus diz que devemos orar no entendimento, mas também devemos orar em línguas. Quem ora em línguas vence suas guerras. Orar em línguas é a forma de vencer o sarkóis, a carne, o pecado, seja de que nível for. Viver no Espírito é uma forma de vencer o sarkóis. Então, utilize-se dessa poderosa ferramenta que o Espírito Santo nos concedeu para entrarmos na presença do Pai. Não seremos impedidos de viver no reino, mas viveremos marcados pelo sobrenatural, porque entraremos em uma nova dimensão, sempre dizendo não ao sarkóis, a comida do urso. Temos a comunhão do Espírito e podemos reivindicar o direito da nova aliança firmada em Jesus Cristo. Para vencer o sarkóis, o Espírito Santo quer limpar, moldar e devolver a igreja o amor e a paixão por ele. Só assim conseguiremos matar o urso, o sarkóis, que tem se levantado para afrontá-lo, porque é uma afronta para o Senhor. Se somos vocacionados para sermos santos, então por que não ser? Precisamos do Espírito Santo ativado dentro de nós. Necessitamos ter fome e sede pela palavra. Precisamos ter vontade de nos debruçar na palavra. Nosso Espírito deve ser treinado para orar. Precisamos entrar no mundo espiritual e sermos devolvidos na essência da conquista. Por atos proféticos, eliminamos a neurose do urso e a carnalidade que estava na nossa direção ou traçada para nós. Para o Senhor, dizemos sim e para nossa carne, dizemos não. Faremos como o apóstolo Paulo, que esmurrou a carne e a reduziu a servidão. Nossa carne servirá ao Espírito e não ordenará ao Espírito o que ele tem que fazer. Assim, viveremos dias longos e fartos até se cumprir os nossos dias. Digo, porém, andar em Espírito e não cumpriréis a cuncuspiciência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 16, 25. Ao autor, um muito obrigado por essa obra e ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na próxima leitura. Vou deixar para vocês aqui na tela final os outros capítulos deste livro. Até mais!